Bom dia, estamos aqui na escola João Batista Sanches no quinto ano B e esses são os desenhos que vão participar aí da competição do Dali nós temos vários e vários desenhos, todos criativos aqui da galerinha e essa é a galerinha que vai votar ali o nosso desenho então como combinado, se você gostar do desenho, então pode aplaudir quem gostou do primeiro, pode aplaudir vários aplausos, do segundo, quem gostou, ótimo do terceiro, termino do quarto, quem gostou pode aplaudir ok, do quinto menos que os outros, do sexto do sétimo vou pôr do oitavo do nono desse menos do décimo do décimo primeiro décimo segundo e décimo terceiro quase todos aí agora, como temos vários concorrentes aí que não deu para identificar o ganhador você vai levantar a mão daqueles que tem risco aqui, tá? e você vai escolher apenas um então você vai escolher o que você mais gostou tá? então, levante a mão para quem escolhe o número aqui o primeiro como o vencedor só pode escolher um agora, tá? um, dois, três, quatro, cinco pessoas é que eu estou com a mão esquerda então fica ruim então, cinco votos quem escolhe o aqui, esse aqui? não, você só pode escolher uma vez agora só pode escolher uma vez você escolheu esse? é só esse não pode escolher mais nenhum um? ok, um quem escolhe o terceiro aqui? um? um? quem escolhe? um? esse quem escolhe? um? esse um? esse não, esse não esse dois? três? não, pessoal é só uma vez, tá? quem já votou não vota mais um, dois, três, quatro cinco esse alguém? um esse? um? e o último? alguém? vota no último? não? ok então, acho que teve empate de novo entre o primeiro aqui cinco votos e esse outro aqui né? cinco votos agora, novamente, vocês vão votar agora, vocês vão escolher só a pena entre os dois tá? quem escolhe o primeiro levanta a mão um, dois, três, quatro cinco, seis, sete não, levanta só essa vez não baixe, tá? um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove dez quem escolhe esse aqui levanta a mão um, dois, três, quatro cinco cinco então, novamente os cinco então, o primeiro acaba sendo o vencedor quem fez? então vamos aplaudir nossos colegas, tá? parabéns e pra encerrar dá um tchau pra galera aí dá um tchau até a próxima